Olá, bom dia para você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta terça-feira começa agora. E abrimos essa edição do Boletim falando de política, porque logo que terminou o primeiro turno das eleições para governo no Amazonas, Amazonino Mendes e Eduardo Braga correm em busca de alianças. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o candidato Eduardo Braga, do PMDB, anunciou alianças com alguns deputados estaduais e vereadores. Ele também já conversa com os candidatos que concorreram no primeiro turno das eleições suplementares. Quero dizer que estou conversando com todos e espero poder ter uma aliança abençoada por Deus, mas acima de tudo com o povo para que a gente possa fazer as mudanças que o Amazonas precisa. Já Amazonino Mendes ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas garante que também vai buscar parcerias. Eu acho que não é propósito, mas nem desse propósito. Isto é um ato que seria, no caso de voluntariedade, uma determinação própria da pessoa, da sua consciência. Eu ir procurar para fazer com o Lu e o conchar o político. E, claro, os alvos são os mais bem colocados no primeiro turno. Eu realmente acredito que os dois que foram para o segundo turno já tiveram 40 anos para fazer a parte deles. Muito obrigado pelo que eles fizeram de bom ao nosso Estado, mas é hora de mudança. A população quer políticos novos, que possam, logicamente, ter novas práticas. Não a velha política, mas uma nova, no sentido de trabalhar com transparência, o dinheiro público ser colocado à disposição, saber o que está sendo feito, há muita corrupção. Então, tudo isso nós queremos discutir agora para dar uma posição oficial, coletiva, do nosso partido e daqueles que ajudaram nessa campanha. Pela votação expressiva a mais de 64 mil votos, Liliane Araújo também deve ser uma das mais cotadas na busca dos candidatos por parcerias. Mas, segundo a assessoria da candidata, ela só deve se pronunciar sobre um possível apoio nesta quinta-feira. E, neste primeiro turno, houve 24,35% de abstenções. Este cientista político lembra que nas eleições de 2010 houve 20%, em 2014, 22%, e agora um recorde, 25% de abstenções. Ou seja, a cada quatro eleitores, apenas um votou. Ele diz que os motivos se devem a alguns fatores. O desgosto pelo que se apresenta nessas eleições, junto com fatores externos. Não teve gratuidade de ônibus, nem todos moram próximo, de fato, da sua zona eleitoral. No interior, ainda há áreas alagadas. Então, tudo isso contribui. E a Polícia Civil investiga a morte de um menino de 11 anos por estrangulamento. Ele deu entrada, na noite de ontem, no pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste. O repórter Juscelio Paiva traz os detalhes. Juscelio. Bom dia. Foi isso mesmo. A Polícia Civil do Amazonas abriu um inquérito para investigar mais um caso suspeito de estrangulamento aqui na capital. Desta vez, uma mulher é suspeita de ter estrangulado o filho dela, um menino de apenas 11 anos de idade. A informação repassada preliminarmente pela Polícia Militar foi a seguinte. É que na noite de ontem, uma mulher identificada como Eliana Oliveira de Carvalho deu entrada com o filho Francinei Oliveira de Lima, aqui no Hospital e Pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, alegando que o filho estava engasgado. Só que, no decorrer do procedimento e quando a criança veio a óbito, a equipe médica suspeitou que o menino havia sido vítima de estrangulamento. E, por conta disso, a Polícia Civil foi acionada e a mulher foi conduzida até a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente para prestar depoimento sobre o caso. Por suspeita de ter estrangulado o próprio filho. Só que, de acordo com informações da Polícia Civil, a PC deve aguardar o laudo final, que deve ser emitido em até 30 dias, pelo IML, para confirmar se realmente a criança foi vítima de estrangulamento. Mais informações sobre esse caso no decorrer do dia, daqui a pouquinho, na programação do Agora, a partir das 10h50 e a cobertura completa, às 6h15 da noite, no Jornal em Tempo. Eu volto com você. Obrigada, Jocélio. E na tarde dessa segunda-feira, bandidos armados invadiram uma empresa de despacho de veículos na Avenida Efigênio Salles e fizeram uma funcionária refém. No fim da ação, um dos criminosos acabou baleado e o outro morto. O trânsito no local do crime ficou parado. A polícia negociava com os suspeitos. Quatro homens tentaram assaltar essa empresa de despacho de veículos na Avenida Efigênio Salles. Tudo começou por volta de uma hora da tarde. Tinha acabado de sair do DETRAN por volta das 13h, 16h, e quando ia chegando em frente a beta despachante, escutei o disparo e discussão. Os assaltantes estavam nesse carro. Assim que eles chegaram, foram surpreendidos pela polícia, que já estava aguardando a ação da quadrilha. Houve uma troca de tiros e um dos suspeitos acabou morto. O outro integrante da quadrilha foi baleado e levado para um hospital. Os outros dois suspeitos continuaram dentro da empresa e mantiveram uma funcionária refém, mas ela foi liberada depois de uma hora de negociação. Tinha uma funcionária e tinha mais um pessoal que estava no andar de cima. E nós chegamos a tempo de não permitir que eles tivessem ganho a parte de cima também. O grupo já era investigado havia dois meses pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado, suspeito de cometer outros assaltos na capital. Vão ser flagranteados pelo latrocínio. Por mais que tenha morrido um deles, eles são os responsáveis por esse latrocínio, serão indiciados. E vamos fazer os procedimentos. Depois de toda a operação, o irmão de um dos suspeitos agrediu um repórter e chegou a discutir com o policial. A população ficou revoltada e agrediu o homem. E olha, a Polícia Civil está neste momento apresentando os envolvidos na tentativa de assalto à empresa de despacho de veículos. Os detalhes você acompanha logo mais no programa Agora e a matéria completa no Jornal em Tempo, às 6h15 da noite. Uma cabeleireira foi executada a tiros na noite de ontem na Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul. Há cinco meses, o marido dela também foi assassinado. E no São José, Zona Leste, um pescador foi morto a tiros. Quem tem os detalhes é o repórter Bruno Fonseca. Bruno? Pois é, a cabeleireira Erika Dias, de 32 anos, foi morta com sete tiros na noite desta segunda-feira, por volta das 6h30, dentro do salão dela, aqui na Rua Dois Irmãos, na Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus. Segundo a polícia, a vítima estava no salão com uma irmã. A irmã teria ouvido ela dizer, não faz isso, por favor. Aí foi quando começou a ouvir os disparos. Fechou a porta com medo e se escondeu embaixo da cama. A cabeleireira era a esposa de um homem que foi assassinado há aproximadamente cinco meses. Ele ia inaugurar uma pizzaria quando foi morto. A polícia ainda não sabe dizer se o crime tem relação com a morte do esposo dela. Ainda de acordo com a polícia, dois homens invadiram o salão de beleza no primeiro andar da casa. Um deles estava armado e a equipe da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científico encontrou cápsulas de pistola .40 espalhadas pelo local. Os sete tiros atingiram diferentes partes do corpo dela. Dois no braço esquerdo, dois no braço direito, um na cabeça, um na nuca. E o outro no abdômen. O celular de Érica não foi encontrado no salão, o que aponta para a possibilidade do crime ser um latrocínio, roubo seguido de morte. Mas para a polícia, trata-se de uma execução. Já na zona leste de Manaus, no São José 3, um pescador foi assassinado em um campo de futebol. Paulo Tavares da Silva, de 22 anos, foi arrastado por um bando de dentro de um bar até o campo. Depois de efetuar os disparos, os bandidos fugiram a pé. O crime aconteceu por volta das 10h30, na Rua Penetração. A especializada em homicídios e sequestros investiga. Bruno Fonseca para o Boletim Tempo. Obrigada, Bruno. E uma amazonense está desaparecida. A família busca apoio da polícia para encontrá-la. Ela teria viajado para a Goiânia no fim de julho. A mãe mal consegue falar. Não consigo nem dormir, pensei que era a mesma novidade da minha filha. Desde o dia 24 de julho, ela não fala com a filha. Ela estava chegando domingo até hoje, não dando um sinal de vida, assim. Que ela não passava toda hora que estava no celular, não ligando uma para a outra. Kelly Machado, de 22 anos, chegou a compartilhar em um grupo de amigos a foto do bilhete eletrônico que ela teria recebido de um homem para viajar. Ela foi para a Goiânia. Ainda postou uma foto dentro do avião. Mas desde as 11h da noite do dia 24 de julho, não tem dado notícias. Ela nunca passou uma noite fora, entendeu, ou dormindo na casa de algum amigo sem dar notícia. Sempre ela dava, quando não era para mim, era para a mãe, entendeu. Então é isso que está preocupando a gente muito mais. A família procurou a polícia de Goiânia, que começou a investigar o caso. O pessoal está investigando nos aeroportos. Ela desembarcou, né, lá, no aeroporto de lá. Mas daí ninguém tem mais... Depois das 23h, ninguém teve mais nenhum sinal. Um boletim de ocorrências também foi registrado no Amazonas. Olha, o caso de Kelly Machado serve de alerta para os pais. De acordo com a polícia de São Paulo, a moça foi presa no aeroporto de Campinas. Os detalhes dessa história você confere no Jornal em Tempo de hoje. Quem recebe auxílio doença ou benefício por invalidez precisa atualizar o cadastro no INSS. Quem não fizer o procedimento corre risco de perder o benefício. Quem recebe o auxílio doença são pessoas que não têm condições de trabalhar temporariamente por causa de uma doença ou acidente. Os beneficiários convocados para fazer a atualização dos dados são aqueles que há mais de dois anos não passam pela perícia. Então a ideia é de que esses benefícios com mais de dois anos de duração sejam revisados para a gente ver em que pé está a incapacidade no momento. Muitos deles, com mais de dois anos sem revisão, a doença já estabilizou e às vezes não tem mais aquele fator que gerava a incapacidade. Outras vezes já é caso até de necessidade de uma aposentadoria por invalidez ou de uma reabilitação profissional. No Amazonas, 2.079 beneficiários foram convocados para fazerem os atendimentos. Até agora foram feitas 824 perícias e essas pessoas devem ficar atentas, porque se perderem o prazo, o benefício é bloqueado. 151 benefícios já foram suspensos pela falta de comparecimento nos atendimentos. As cartas de convocação chegam na casa dessas pessoas e elas têm o prazo de 5 dias para agendar a perícia, que pode ser feita até o dia 21 deste mês. Além de ficar atento à data, é preciso levar a documentação necessária. Além dos documentos pessoais de identificação que tenham foto, por exemplo, a identidade, carteira de motorista, carteira profissional de trabalho, ela precisa trazer toda a documentação relacionada àquela doença. A lista dos nomes dos beneficiários que devem passar pela perícia médica está no site www.inss.gov.br. Os agendamentos podem ser feitos pelo número 135. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Boletim Tempo Manhã.